Você sabe o que é a teoria da perda da chance? A AGU explica. A teoria da perda da chance surgiu na França na década de 60 e foi bastante difundida na Itália. Segundo o autor Sérgio Cavalieri Filho, ela ocorre quando, em virtude da conduta de alguém, desaparece a probabilidade de um benefício futuro para a vítima, como arrumar um emprego melhor, por exemplo. Para o direito, o termo chance significa a probabilidade de obter um lucro ou evitar uma perda. Como dizem os doutrinadores franceses, a reparação da perda de uma chance fundamenta-se numa probabilidade e numa certeza. A probabilidade de que haveria um ganho e a certeza de que, da vantagem perdida, resultou um prejuízo. Portanto, se a perda da probabilidade de um benefício futuro para a vítima puder ser estatisticamente calculada, ela poderá, então, ser reparada. Mas atenção! A reparação não irá corresponder à vantagem esperada, e sim será quantificada com base na chance perdida. Vejamos o primeiro caso julgado pelo STJ aplicando a teoria da perda da chance. O caso ocorreu no programa de televisão denominado Show do Milhão, que oferecia um prêmio máximo de R$ 1 milhão. Naquele caso, ficou comprovado que a autora perdeu a oportunidade de vencer a competição por culpa exclusiva da produção do programa, que elaborou uma pergunta sem resposta válida. No julgamento, o STJ reconheceu efetivamente a perda da oportunidade e aplicou a condenação de R$ 125 mil ao programa. Esse valor corresponde a um quarto ao que a vítima receberia se tivesse acertado, já que a pergunta oferecia quatro opções de resposta, tratando-se de simples probabilidade matemática. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima!